Neste vídeo nós vamos querer aprender a trabalhar com a regra da derivada do quociente. Do quociente de duas funções. Vamos aprender como derivar o quociente de duas funções. O objetivo aqui não vai ser provar esta regra, vai ser perceber como é que ela funciona e como é que ela se aplica. Na verdade nós podemos provar esta regra a partir da regra da derivada do produto. Então vamos supor que nós tínhamos por exemplo f de x e agora esta função f de x vai ser o quociente de duas funções. Vai ser u de x a dividir por um v de x. E a questão é, será que nós sabemos qual é que vai ser a derivada de f de x? Bem, conhecendo as derivadas do u e do v. Quanto é que será a derivada do f de x? Ou seja, o f' de x. Bom, a regra da derivada do quociente diz-nos que isto também vai ser um quociente. Vai ser o quociente de duas funções. Em que no numerador vamos colocar a derivada do u de x. Vamos colocar aqui o linha de x. E agora multiplicamos por v de x. Multiplicamos por v de x. E depois vamos subtrair. E agora vamos fazer ao contrário. Ou seja, vamos colocar aqui o u de x. Sem derivada. Atenção. Multiplicado pela derivada do v. O v' de x. Vamos só aqui prolongar esta fração. E agora reparem. Se nós deixássemos assim, reparem que isto faz um bocadinho lembrar a derivada do produto. Se fosse a derivada de u vezes v, seria essencialmente isto, aqui com o sinal de mais. Mas neste caso é a derivada do quociente. Então nós ainda temos de acrescentar algo. Aqui no denominador nós vamos colocar o v de x. Mas vamos colocar o v de x ao quadrado. O quadrado da função v de x. Então, esta aqui é a regra da derivada do quociente. Mas vamos ver como é que isto se aplica num caso concreto. Vamos supor que f de x é então o quociente de duas funções. Da função x ao quadrado e da função quociente de x. Ou seja, é x ao quadrado sobre o quociente de x. Então, o que é que vai ser neste caso o nosso u de x? Bom, o nosso u de x é aqui este x ao quadrado, que está aqui no numerador desta fração. Então, temos aqui x ao quadrado e este x ao quadrado vai ser o u de x. Então, neste caso, o u' de x vai ser quanto? A derivada de x ao quadrado vai ser 2x. Então, vamos colocar aqui o u' de x igual a 2x. Por outro lado, o v de x vai ser o nosso cosseno de x. Este aqui vai ser o v de x. Portanto, v' de x vai ser quanto? Quanto é que é a derivada de cosseno de x? Vai ser menos seno de x. Menos seno de x. Então, agora que identificámos a função u de x e a função v de x e que calculámos as suas derivadas, podemos aplicar a regra da derivada do quociente. O f' de x vai ser igual. Então, vamos ficar primeiro com a derivada do u, ou seja, com este 2x. Colocamos aqui 2x. Agora, multiplicamos pelo v de x. O v de x é o cosseno de x. Então, colocamos aqui cosseno de x. Depois, vamos subtrair u de x. O de x vai ser o x ao quadrado. Portanto, vamos ficar aqui com x ao quadrado multiplicado pelo v' de x. O v' de x é menos seno de x. Então, vamos colocar aqui com parênteses menos seno de x. E agora, vamos dividir tudo por v de x ao quadrado. Ou seja, cosseno de x ao quadrado. Cosseno de x ao quadrado. Podemos pôr este quadrado aqui, mas já agora vamos começar por pô-lo aqui fora. É um pouco diferente. Vamos começar por pô-lo aqui fora. E agora, podemos simplificar. Podemos dizer que isto aqui vai ser igual. E reparem que temos 2x vezes cosseno de x. Vamos manter. 2x vezes um cosseno de x. E depois aqui, menos com menos, vai dar mais. Então, podemos colocar aqui mais. E agora, x ao quadrado. x ao quadrado vezes seno de x. Vezes seno de x. E isto tudo agora a dividir por cosseno quadrado de x. E desta vez, vamos colocar aqui este quadrado aqui nesta posição. E pronto, já está. Não há assim forma de simplificar isto muito mais. E pronto, esta aqui é a regra da derivada do quociente. Se por acaso vocês conhecem a regra da derivada do produto de duas funções, e além disso conhecem a regra da derivada da função composta, eventualmente podem aplicar para derivar o quociente das funções. Mas esta regra aqui funciona diretamente e é relativamente fácil de aplicar. Espero que tenham gostado deste exemplo.